Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade O distrito do Limão na zona norte de São Paulo tem 80 mil habitantes, 6 quilômetros quadrados e regiões bem diferentes entre si Uma área com galpões empresariais, trechos de classe média e regiões mais carentes O maior dos problemas atravessa várias comunidades É o atraso na canalização do córrego Tabatinguera Em Beiramar, os moradores ainda lidam com as enchentes e muitos elevaram as entradas de suas casas para frear a água Na Vila Barbosa, uma ponte sobre o mesmo córrego foi improvisada, local que fica perigoso quando chove Ainda alaga quando chove? Alaga? Poxa, minha casa vive sempre, eu vivo sempre perdendo as coisas por causa da água que entra para dentro de casa E alaga muito Faz quantos anos que está essa situação aqui? Olha, há 20 anos que eu moro aqui, há 20 anos que tem esse problema Na comunidade do Agreste, os moradores reclamam do atendimento nesta UBS No Limão não há equipamentos culturais, há apenas uma biblioteca Ela fica numa rua escondida e ainda é mal aproveitada Os moradores do distrito pedem uma frequência maior nas linhas de ônibus existentes e mais espaços públicos